olá meninas e meninos olá meninas e meninos estamos no domingo ainda tal dia do panetone lembra? pois é, eu não sei quando esse vídeo vai pro canal mas hoje nós gravamos o panetone só pode dizer, pega ali pra mostrar que eu não mostrei embalado só tirei por foto no facebook, ficou tão bonitinho esse aqui já foi dois presentes e esse vai amanhã o que foi o luxo ficou, tá aí no canal vocês procuram o panetone que vocês vão ver no canal e o Ian sai de cena, o Ian volta a cena sai de cena, volta a cena, para agora de palhaçando, fica, fica, o que nós vamos fazer? o que nós vamos fazer? o que nós vamos fazer? o que? não sabe né? ele não sabe suco de caju, só falta não saber o negócio está na frente dele aqui, exatamente, ainda bem que eu sei, gente é uma dica assim, mas não é suco desses de concentrar, olha aqui a fruta, olha a fruta, hum hum, eu não cheiro, eu amo caju, eu comi um puro, adoro comer eu adoro isso, eu não, então vamos né, chega de conversar, vamos lá, vamos precisar do liquidificador né Lúcia, é estranhando o liquidificador, é da Luisa, vamos por água, mais ou menos vamos saber quanto vai dar aqui, 500, vou pôr um pouco, porque mais ou menos é de 150ml, porque o restante vai de gelo tá gente? é porque eu não sei, não pode pôr muita água, você vai ficar muito fraco, exato, porque se você pôr muita água, um litro né, por causa do gelo e depois já viu né, olha aqui, 750, olha que marca, que bonitinho, olha, vamos lá, aí gente aqui, para quem não sabe lidar com caju, tem essa parte aqui de cima que a gente tem que tirar, isso, essa parte que estiver machucadinha a gente também tira, senão não vai dar caju, vai dar outra coisa, corta assim para facilitar, olha lá, tipo, vamos arrancar o outro, isso aqui é pequenininho, não tem tanto problema, olha, ai gente, é uma delícia caju, eu amo que delícia né, e cobram, ah, cobram todo o carro, cobram, essa daqui já tá mais, deixa eu cortar aqui, que essa daqui já tá mais judiadinho, olha, agora vamos pôr ali, deixa eu tirar essa daqui vocês vissem o cheiro vissem? sentissem né, vissem, nossa, vissem o cheiro, ah, fumarinho é uma metáfora gente, eu tô zoando, entenderam? Senhor da glória, vou pôr o gelo agora gente, aí vocês podem optar por adoçante ou açúcar, eu gosto daquele adoçante em pó, mas o meu acabou, então eu vou ter que pôr o meu açúcar não não é, mas geralmente eu uso aquele adoçante em fit, da União, tá, que é uma delícia, eu vou pôr meia xícara só isso, e agora mágica, vai pro lado aí pra ver, ó, o liquidificador ligando nós desejamos você a Merry Christmas nós desejamos você a Merry Christmas nós desejamos você a Merry Christmas Ai gente, vou peneirar tem aquele negocinho de peneirar aqui, tá, mas eu não tô usando a Débora vai na praticidade, gente, não adianta ai, eu gosto esse negócio de modernidade com a Débora eu não, eu gosto quando põe semente de maracujá ah, aí sim agora assim, isso aqui eu já eu só tô coando porque o ian é nojento porque por mim eu bebo com isso daí eu não só que o ian é chato nessa parte só, tá, gente vamos usar aqui agora, né olha isso, gente vocês não tem noção do cheirinho magnífico tá aqui, ó vai, malvado hum, olha isso vai, 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 vai olha os dedinhos, ó, 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 olha estupidamente gelado vocês viram, né tinha acho que um, seis, sete caju, né sete caju tinha dois grandão e os outros pequenininhos vocês viram, né ah, que delícia gente, nada como tomar um suco natural, gente é totalmente diferente desses de comprado, de concentrados muito melhor nossa, maravilhoso, gente aí vocês colocam a quantidade de açúcar ou adoçante que vocês gostaram, tá e pra ter gostado da nossa dica eu vou vir depois com outro suco, talvez amanhã de acerola isso pra vocês, tá bom pediram tanto assim, coisas variadas agora com esse calorão aí pra criançada nada melhor nossa, gente, que maravilha um beijo se gostou, dá o joinha, se inscreve no canal curta aí, compartilha tchau meus amigos isso aí, vamos lá um beijos e até a próxima